Amados irmãos, mais uma vez, sou eu, a marida de fogo, raio do brasileiro, está levando aqui um pouco da Palavra de Cristo, levando mais um vídeo ao ar, para o território, para o kawaii, para todo o povo de Deus, né? Vamos falar um pouco, louvar um pouco do Senhor Jesus, né? Dizem que as mãos de Deus estão neste lugar, está contigo, amados, está na tua casa, está na tua família, Cristo não te abandona, amados, vamos lá, vamos louvar aqui, para Cristo Jesus. Eita, glória, senhoras e glória, salve-me nas glórias, Jesus. As mãos de Deus estar aqui, deixe ela de tocar, porque o poder de Deus, vai te restaurar, Jesus fez a promessa, e sempre conosco está, vem a receber, essa festa sim, E o mundo vai falar, 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 beija-me nas glórias, e o mundo vai ouvir, todo mundo vai falar. As mãos de Deus estar aqui, as mãos de Deus aqui está, Pare de sofrer agora, se está nessa hora, Jesus se trocar As mãos de Deus estão aqui, as mãos de Deus aqui estão Pare de sofrer agora, se está nessa hora, Jesus se trocar Eita agora! Glória, irmão, a mão de Deus está aqui nesse lugar Oh, glórias! Glória, irmão, a mão de Deus está aqui, deixe ela de tocar Que o poder de Deus vai te restaurar Jesus fez a promessa, sempre com a luz que está Vem a receber, essas bênçãos sem paz E o mundo vai falar, não consegue você Vem, já sabe de um prozadar Isso não vai ouvir, todo mundo canta As mãos de Deus está aqui, as mãos de Deus aqui estão Pare de sofrer agora, se está nessa hora, Jesus se trocar As mãos de Deus estão aqui, as mãos de Deus aqui estão Pare de sofrer agora, se está nessa hora, Jesus se trocar As mãos de Deus estão aqui, as mãos de Deus aqui estão Pare de sofrer agora, se está nessa hora, Jesus se trocar As mãos de Deus estão aqui, as mãos de Deus aqui estão Pare de sofrer agora, se está nessa hora, Jesus se trocar As mãos de Deus estão aqui, as mãos de Deus aqui estão Pare de sofrer agora, se está nessa hora, Jesus se trocar As mãos de Deus estão aqui, as mãos de Deus aqui estão Pare de sofrer agora, sinta nessa hora Jesus se torna A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora, sinta nessa hora Jesus se torna A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora, sinta nessa hora Jesus se torna Pare de sofrer agora, sinta nessa hora Jesus se torna Pare de sofrer agora, sinta nessa hora Jesus se torna